Fala família! Olha só, a PVS tem um programa no YouTube semanal, é uma live toda terça-feira às 8 horas, o Café com Conhecimento. E eu terei o prazer de amanhã estar junto com vocês, serei o convidado dessa semana, onde eu vou levar um conteúdo top sobre marketing digital. Conteúdo como vocês estão acostumados, meus conteúdos sempre práticos, sempre conteúdos que você saia da live e já consiga botar em prática no mesmo momento. Vou passar para vocês 5 formas de monetizar os seus leads. Bom, 5 formas de vocês monetizarem os seus leads. Vou abrir a mente de vocês sobre o marketing digital e, como sempre, específico para proteção veicular. Vou falar também o que eu faço para não perder dinheiro com o marketing, nunca perco dinheiro com o marketing. e, no final, vou dar uma super dica de como montar um público campeão. Isso mesmo, aquele público campeão, mega, ultra campeão, o melhor público que você pode ter. Eu vou te ensinar amanhã como você montar esse público. Top! Então aguardo vocês amanhã no YouTube. Então, é isso. Amanhã, 8 horas, estaremos ao vivo no YouTube e eu vou botar o link aqui para vocês. Tamo junto, família!